Olá, Inácio Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a lista de relacionados do Cruzeiro pra encarar a vitória no domingo, né? Jogo agora, né, no próximo domingo, se não me engano aí, às 19h da noite lá no Barradão, jogo fora de casa, isso é difícil, o Cruzeiro precisa de um bom resultado lá, né, pra, tipo, pra subir mais posição na tabela. Não tem essa de já acabou o campeonato, nós temos que ir pra cima e ganhar tudo agora e que se dane, né? Por mais que a gente, ah, Joel, não tem nada mais valendo, ah, não tem problema, nós temos que ganhar e ir pra cima, né? Por mais seja lá que nós entra com o time reserva e não importa, tem que ir pra cima, tem que ganhar, tem que honrar a cabeça, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, o Cruzeiro, ele divulgou na noite dessa sexta-feira a lista de relacionados pra enfrentar o Vitória às 19h de domingo no Barradão em Salvador pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que agora só faltam 3 jogos pra acabar o Brasileirão, né? E o Cruzeiro, ele tá, mano, a gente aqui, eu, você, eu acho também, eu, eu posso dizer por mim, né, que eu tomo gás pra acabar essa Série B logo por causa da SAF, né? Mas até lá a gente tem que jogar e ir pra cima e ganhar, né? A gente sabe que a novidade no jogo deste domingo contra o Vitória, a novidade na lista de relacionados é o meia Marco Antônio, que tá recuperado de uma torção no tornozelo direito, que deixou ele fora das últimas partidas, das últimas 4 partidas pra ser mais exato, né? E galera, em contrapartida a Raposa não contará com o volante Adriano, que tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Bruno José, que está com um incômodo no tornozelo direito. Tem também o central vó de Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Eliminatórias sul-americanas, né, da Copa do Mundo 2022. E a gente não tem o Adriano, que é titular no meio de campo, ao lado de Lucas Ventura e Giovani, e o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele tem a deslocar o Rômulo pro meio, né? E colocar o Norberto na lateral direita, né? E a outra opção seria iniciar a partida com o Flávio na equipe, e no ataque o Vitor Lec, que segue ao lado de Wellington Nem e Thiago, né? Lembrando que no último jogo o Vitor Lec também foi titular, o Bruno José no banco, mas dessa vez ele não foi nem relacionado, né? No banco de reservas, o destaque é pro jovem Vitor Roque, mais uma vez, que foi relacionado de novo, né? Ele vai mais uma vez aí pra partida, né? E claro, né, a gente fica nessa questão aí, né? Ele foi relacionado e talvez ele entre também no jogo, no decorrer da partida, né? Ele entrou no segundo tempo da vitória contra o Brusque na terça-feira, né? E recebeu os aplausos ali dos 35 mil presentes no Gigante da Pampulha. E assim, galera, né? Ele fez ali muitas jogadas legais, muitos livres bacanas, né? Arrancadas, né? E também encarou frente a frente ali a defesa adversária do Brusque, né? E galera, a provável escalação do Cruzeiro pra encarar o Vitória no domingo tem Fábio no gol, Norberto na direita, Rodolfo e Brock na zaga e Felipe Augusto na lateral esquerda. O Romo no meio com o Lucas Venturi, o Giovanni Picolomo e no ataque Vitor Lec, o Wellington Nem e Thiago, né? O time do Cruzeiro hoje é o décimo primeiro da Série B com 46 pontos enquanto o Rubio Negro é o décimo oitavo com 37 pontos, né? E o Vitória tá ainda na briga aí pela permanência, né? Ele encostou na galera, tá na briga agora o Vitória com tudo, mano. Vitória chegou de vez na briga aí, né? Pra permanecer na Série B nesse ano, né? Então assim, a gente sabe que, pô, é jogos difíceis que a gente vai ter pela frente aqui, não importa, né? O Vitória, por exemplo, mais que eles estejam na briga ali o Cruzeiro tem que fazer o dele, tem que buscar a vitória, né? Vencer o jogo, né? É claro que, pô, vai ser difícil. O time Rubio Negro Baiano, ele foi lá no jogo contra o Vasco, né? Nessa semana e ganhou 3x0 no São Januário, né? Mas, né, não é estudo também difícil lá ganhar do Vasco mas é uma equipe boa, é uma equipe difícil de jogar contra e, né, por mais que a gente queira a vitória, né? Tá mais safe do safe aí, né? Pra terminar a Série B, né, galera? Então agora bora pra lista de relacionados, né? Que eu já tô colocando aqui, eu já coloquei aqui, mano Pô, desde o início do vídeo já tá aqui você já deve ter visto todos os nomes, né? E, galera, vamos agora por posição, né? De goleiros o Cruzeiro está levando o Fábio Lucas França e o Vinícius De laterais direitos o Cruzeiro está levando o Norberto e o Raul Cáceres que a gente falou hoje, mais cedo, né? Que ele não joga há muito tempo, né? E perdeu muito espaço Então quem sabe ele volte no jogo contra o Vitória, né? Pra até ganhar tempo Eu acho que o próprio Luxemburgo vai de Norberto porque o Norberto tá em fim de contrato e eu acho que ele vai querer dar uma testada, né? Galera, de lateral esquerdo o Cruzeiro está levando apenas o Jean Vitor, né? Então ele deve também começar no banco, né? Mas eu colocaria de titular até pra testar também Ele que tá voltando de uma lesão agora, né? Então, tipo, tá em fim de contrato também Então eu colocaria de titular pra dar oportunidade, né? Já acabou tudo pra nós mesmos Então vai testando todo mundo E quem entrar tem que ir representar Zagueiros O Cruzeiro está levando o Eduardo Brock, o Léo Santos, o Ramon e o Rodolfo, viu? E a zaga deve ser o Brock e o Rodolfo que estão melhores aí, né? Jogaram os dois últimos jogos e o Cruzeiro não tomou gol E de volantes vamos levando o Flávio, o Lucas Ventura e o Romulo, né? Tamo aí com a galera legal de volante, né? E os dois primeiros volantes do Cruzeiro devem ser o Lucas Ventura e o Romulo Mas ele também pode ir de Lucas Ventura e Flávio, né? Pra ali, o Flávio no lugar do Adriano, né? Lembrando que o Adriano não tá, tá suspenso, né? Meio campo, o Cruzeiro se levando o Giovanni Picolomo, o Claudinho, o Marco Antônio e o Marcinho, né? É assim, mano Poderia ser também, do meu ponto de vista, ele tirar um dos volantes, né? Por exemplo, deixar o Romulo lá na lateral Ou deixar o Romulo no banco, colocar o Norberto, né? E aí eu jogar só com o volante Eu jogaria só com o volante e ia pra cima, sabe? Tipo assim, não tem nada, pô Já foi, né? Então ia pra cima, é Marcinho, é Giovanni Picolomo, os dois juntos ali É um meio de campo forte, ofensivamente, né? E aí, no ataque, o Cruzeiro se tá levando o Thiago, o Vitor Lec, o Wellington Nem O Felipe Augusto, o Vitor Roque e o Zé Eduardo E lembrando, mais uma vez, que o Felipe Augusto é atacante Mas ele tem chance, sim, de jogar na lateral esquerda, viu? Pro jogo aí, ele que é outro jogador que tá em fim de contrato, né? Então, galera, todo mundo aí escalado, todo mundo relacionado, né? Que a gente faça uma boa partida, um grande resultado Que o Cruzeiro busque lá, né? E bora pra cima desse vitória aí, que nós queremos os três pontos, né? Se o Cruzeiro vencer, mano, ele pode ganhar aí algumas posições Ele vai a 49 pontos, ele pode chegar, no máximo, a nono, né? Então ele pula duas posições, o nono hoje é o Vasco, né? Então seria legal uma vitória, o Vasco que perdeu os últimos quatro jogos, cara O Vasco é F, né? F Vasco, cara E aí, é isso aí, então Galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau